bom agora nós iremos fazer a parte de baixo da blusa ok então aqui onde sobrou um pedaço de fio onde eu iniciei eu amarrei meu filho tá bom então aqui ó vou pegar aqui na argolinha tá aqui embaixo tem as argolinhas eu pego aqui faço uma duas três correntinhas faço mais um ponto alto e aqui mais um ponto alto tá faço uma correntinha passo para o próximo espaço e vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos aqui faço uma correntinha de separação pulo para a próxima argolinha e faço novamente meu bloquinho de três pontos altos é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então chegando aqui eu venho aqui na terceira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo tá que eu quero começar daqui aqui eu faço uma correntinha faço um ponto baixo aqui tá faço uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui nesse próximo espaço faço um ponto baixo tá vou dar uma laçada popular um bloquinho 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 seguinte quanto um ponto alto então no segundo ponto alto eu vou fazer aqui ó um ponto alto dois três pontos altos uma correntinha e faço novamente aqui ó um ponto alto dois e três tá vou pular esse leque ouvir aqui entre um leque e outro faço aqui um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui entre um leque e outro onde tem um espaço de uma correntinha faço um ponto baixo dou uma laçada por bloquinho 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 seguinte pulando um ponto alto vindo aqui no segundo e vou fazer novamente meu leque uma repetição ok então aqui dois pontos altos três pontos altos uma correntinha e faço novamente meus três pontos altos aqui tá eu coloquei o marcador aqui pra vocês verem eu vou explicar pra vocês aqui só deixa aprender aqui ó então por esse espaço esse bloquinho vem aqui no próximo espaço e faço aqui um ponto baixo faço uma duas três quatro cinco correntinhas no próximo espaço faço um ponto baixo aqui eu pulo um bloquinho no bloquinho seguinte vou pegar no segundo ponto alto e faço aqui novamente meu leque tá então olha só onde eu coloquei o marcador é onde vai ficar meu leque então se você contar aqui embaixo aqui tem um leque tá então eu pulei aqui ó um bloquinho 23 aqui no quarto já faço outro leque tá então aqui ó um dois três quatro aqui é outro leque ó ok então é só seguir fazendo dessa forma tá bom se você quiser colocar os marcadores assim pra você não esquecer não se perder também pode ser tá ou você olha direitinho como eu fiz e você segue fazendo a carreira inteira ok então aqui olha só eu fiz o leque e aprendi aqui com um ponto baixíssimo ok então agora eu vou entrar nesse espaço eu vou fazer a terceira carreira tá bom então aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo faço uma duas três quatro cinco correntinhas vou prender aqui no meio do leque onde tem esse espacinho aqui de uma correntinha tá vendo com um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas tendo aqui na argolinha fazendo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e prenda aqui novamente no meio do leque é assim que eu vou fazer essa carreira somente assim ok chegando aqui no final eu vou fazer uma duas três correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo aonde eu iniciei tá faço uma correntinha e aqui eu faço um ponto baixo tá agora é esse ponto aqui intercalado tá então o leque tá aqui agora ele vai ficar aqui então aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto dois três pontos altos uma correntinha e novamente aqui posso fazer aqui três pontos altos tá pra terminar aqui meu leque vem aqui no espaço faço um ponto baixo faço uma duas três quatro cinco correntinhas prenda aqui no próximo espaço e aqui no ponto baixo eu faço meu leque ok então aqui é só seguir fazendo assim eu aqui eu vim mostrar uma coisa pra vocês quando vocês terminarem essa carreira tá bom vocês fazer a mesma coisa que eu fiz ok na anterior passa que as três correntinhas e aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto ok faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar passa um ponto baixo faço uma duas três quatro cinco correntinhas é que eu aprendo com um ponto baixo é que na bolinha eu aprendo com um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira vou repetir essa carreira tá então aqui olha só vou começar com três correntinhas e um ponto alto tá bom porque fica mais fácil eu começar daqui do meio ok então aqui eu faço uma correntinha e faço um ponto baixo nesse mesmo lugar então agora como eu vou voltar essa primeira carreira aqui do leque tá porque falar a verdade aqui onde tem os três pontos altos aqui ó e uma correntinha três pontos altos uma correntinha essa carreira aqui é de base tá falar a verdade aqui ó esse ponto fantasia é apenas essas duas carreiras tá como aqui é intercalado ficaria quatro né então aqui para voltar a primeira carreira tá então aqui ó eu tenho um leque então aqui eu faço um ponto baixo para iniciar e aqui no ponto baixo já faço meu leque tá bom bom agora eu vou fazer a primeira carreira da barra e eu parei aqui nesta carreira aqui ok então aqui vamos começar fazendo as três correntinhas aqui no mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto tá aqui no meio do leque vou fazer um ponto alto dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos eu venho aqui no meio da argolinha tá e vou fazer a mesma coisa dois pontos altos dois pontos altos uma duas três correntinha e mais dois pontos altos então é assim que vou seguir fazendo essa carreira tá sempre assim ó aqui no leque eu faço dois pontos altos três correntinhas e mais dois pontos altos quando chegar ali no próximo espaço eu venho aqui no meio e faço novamente dois pontos altos três correntinhas e dois pontos altos chegando aqui no final eu venho aqui onde iniciei vou fazer aqui um ponto alto novamente um ponto alto faço uma correntinha eu venho aqui na terceira correntinha e faço aqui meio 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 ponto alto ok vou começar aqui do meio faço três correntinhas um ponto alto duas correntinhas vem aqui no próximo leque passo um ponto alto duas correntes bem no próximo leque vou fazer um ponto alto 2 3 4 5 6 6 pontos altos duas correntes tinhas aqui no próximo leque um ponto alto duas correntes tinhas no próximo leque eu faço um ponto alto 2 uma duas três correntes tinhas e aqui mais dois pontos altos então agora é só repetir tá duas correntes tinhas aqui no próximo um ponto alto duas correntes tinhas aqui no próximo um leque de seis pontos altos 2 3 4 5 6 duas correntes tinhas e um ponto alto duas correntes tinhas dois pontos altos uma duas três correntes tinhas e dois pontos altos olha só é ficando assim ok então aqui ó é dois pontos altos três correntes tinhas dois pontos altos é onde eu comecei né quando eu terminar eu vou terminar com dois pontos altos uma correntinha e um ponto meio alto tá igual eu fiz aqui tá bom aí eu faço duas correntes tinhas ponto alto duas correntes tinhas o leque duas correntes e um ponto alto duas correntes tinhas e o leque com três correntes tinhas tá bom aqui da mesma forma que eu terminei a carreira anterior eu terminei aqui também tá bom então agora a gente vai fazer a terceira carreira aqui três correntes tinhas e um ponto alto tá aí vou fazer uma duas três correntes vou vir aqui no leque no primeiro ponto alto faço um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto e uma correntinha tá eu vou seguir fazendo assim até terminar o leque sempre fazendo um ponto alto e separando com uma correntinha tá aqui eu faço uma duas três correntes de separação popular toda essa parte por vir aqui tá nesse próximo leque fazendo a mesma coisa tá dois pontos altos uma duas três correntes e aqui dois pontos altos aí eu vou repetir novamente três correntinhas e aqui no leque eu faço novamente um ponto alto e uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então agora a gente vai fazer aqui a quarta carreira tá vou fazer três correntinhas e mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar tá agora eu vou fazer uma duas três correntinhas eu vou vir aqui na última correntinha aqui ó nesse espaço tá vou aprender com um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no primeiro espaço vou fazer uma bolinha de três pontos altos fechados juntos ok passo uma correntinha de espaço passo para o próximo espaço e passo novamente a minha bolinha três pontos altos fechados juntos uma correntinha no próximo espaço vou repetir três pontos altos fechados juntos e uma correntinha e aqui no último mais uma bolinha de três pontos altos fechados juntos aí eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui uma duas três correntinhas aqui nessa primeira correntinhas aqui nessa primeira correntinha no espaço eu faço aqui um ponto baixo tá faço uma duas três correntinhas aqui no leque vou repetir um ponto alto dois pontos altos uma duas três correntinhas novamente mais dois pontos altos tá então agora é só vocês repetirem uma duas três correntinhas aqui na última correntinha do espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no primeiro espaço começa a fazer a minha bolinha ok vai ficando assim a carreira número 5 vou subir três correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto uma duas três correntinhas nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui nesse espaço onde tem a bolinha aqui vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinha aqui vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas entre uma bolinha e outra tem um espacinho tá então é aqui que eu vou fazer a minha bolinha é só fazer a bolinha nos espaços tá aqui assim de três pontos altos fechado junto uma correntinha três pontos altos fechado juntos uma correntinha três pontos altos fechado juntos uma correntinha três pontos altos fechado juntos uma duas três correntinhas aqui no primeiro espaço né do lado da bolinha um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no leque dois pontos altos uma duas três correntinhas dois pontos altos uma duas três correntinhas mais dois pontos altos ok agora é só repetir a mesma coisa uma duas três correntinhas aqui nesse espaço ao lado da bolinha um ponto baixo uma duas três entre os espaços entre os espaços vou fazer a minha bolinha tá e assim eu vou seguir fazendo até o final então aqui eu terminei da mesma forma tá e eu vou começar assim três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto passo para o próximo espaço faço um ponto alto dois pontos altos uma duas três correntinhas mais dois pontos altos nesse mesmo lugar ok fazendo assim tá bom aqui eu vou repetir três correntinhas aqui nesse espaço ao lado da bolinha um ponto baixo um ponto baixo um ponto alto uma duas três correntinha entre as bolinhas vou fazer mais uma bolinha vou fazer mais uma bolinha uma correntinha de espaço entre as bolinhas vou fazer mais uma bolinha uma correntinha de espaço e mais uma vez mais uma bolinha uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço faço um ponto alto dois um dois três correntinhas e mais dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar passo para o próximo espaço e faço mais um leque aqui dois pontos altos uma duas três correntinhas e mais dois pontos altos olha só então aqui a gente vai continuar né é diminuindo e aqui vai aumentando tá bom vai ficando assim ó ok ok bom carreira número 73 correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas vem aqui nesse próximo leque vou fazer mais um leque aqui tá dois pontos altos três correntinhas e dois pontos altos agora vou seguir fazendo aqui que é uma repetição de uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo passa as três correntinhas e aqui eu vou fazer as minhas bolinhas tá assim três pontos altos fechado junto uma correntinha e aqui mais uma bolinha tá uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no leque vou fazer um leque dois pontos altos três correntinhas e dois pontos altos uma duas três correntinhas e aqui no próximo leque eu vou repetir outro leque dois pontos altos uma duas três correntinhas e mais dois pontos altos agora é só repetir novamente três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo três correntinhas e aqui eu faço minhas bolinhas tá bom carreira 83 correntinhas nesse mesmo lugar um ponto alto nesse mesmo lugar um ponto alto passo para esse espaço eu vou aprender aqui ó na segunda correntinha tá aqui um ponto alto dois uma duas três correntinha e aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos tá fazendo aqui um leque passo para o próximo leque e vou repetir dois pontos altos uma duas três correntinhas e mais dois pontos altos ok uma duas três correntinhas bem aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui faço uma bolinha tá seria minha última bolinha aqui tá bom uma duas três correntinha uma duas três correntinha e aqui um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no leque vou fazer meu leque de dois pontos altos uma duas três correntinhas mais dois pontos altos dois pontos altos três correntinhas e dois pontos aos ok ficando assim ó então aqui pra terminar a carreira número 8 eu vou aqui e ao invés de fazer uma correntinha vou fazer aqui ó um ponto alto ok faço uma duas três correntinhas aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto aqui então eu vou contar como dois está contando com as três correntinhas 3 4 e 5 tá cinco pontos altos aqui nesse primeiro espaço faço uma duas três correntinhas eu venho aqui ó bem aqui tá entre esse leque e outro passa um ponto baixo ok faço uma duas três correntinhas um ponto alto aqui na segunda correntinha do leque uma duas três correntinhas eu prendo aqui entre o leque e outro nesse espaço faço um ponto baixo ok agora vou fazer uma duas três correntinhas aqui dentro desse leque eu vou fazer um leque de um ponto alto 2 3 4 e 5 tá olha só vai ficar assim tá bom então agora seguindo vou fazer uma duas três correntinhas eu venho aqui onde tem essas três correntinhas bem no meio faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui no meio da bolinha e faço um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e agora vou repetir tá aqui nessas correntinhas 12 aqui na segunda um ponto baixo faço uma duas três correntinhas bem aqui dentro do leque e vou fazer um leque 1 aqui 2 3 4 e 5 então aqui eu já tô repetindo ó tá a mesma coisa que eu tô fazendo esse tá então agora uma duas três correntes correntinhas vem aqui entre o leque e outro nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto alto aqui no meio do leque na segunda correntinha um ponto alto um dois três correntinhas novamente aqui eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui dentro do leque vou fazer outro leque de um ponto alto 2 3 4 e 5 agora é só repetir o que eu acabei de fazer aqui ó tá e assim eu vou fazendo essa carreira número 9 aqui eu fiz as três correntinhas e fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente onde iniciei tá agora eu vou fazer a carreira número 11 vou fazer uma duas três correntinhas para dar altura e mais uma de espaço vem aqui no ponto alto seguinte e faço um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui no último um ponto alto vou fazer duas correntinhas vem aqui nesse ponto alto e vou fazer um ponto alto e vou fazer um ponto baixo agora vou repetir duas correntinhas bem aqui nesse leque vou fazer um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha tá até terminar o leque aqui ok sempre assim agora eu faço uma duas três correntinha eu venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá e assim que eu vou seguir fazendo até o final então aqui eu fiz as três correntinha vou contar aqui 12 aqui no terceiro eu prendo com um ponto baixíssimo ok agora vou entrar nesse primeiro espaço com um ponto baixíssimo tá e faço aqui uma duas três correntinhas vem aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo um ponto baixo uma duas três uma duas três aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo um dois três no espaço um ponto baixo uma duas três então aqui como o espaço maior tá aqui na segunda correntinha vou prender com um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui vou fazer a mesma coisa aqui na segunda correntinha um ponto baixo tá essa carreira essa carreira é somente assim ok essa carreira é a carreira número 11 da carreira anterior eu tinha falado errado tá a carreira anterior 10 essa daqui 11 é a última ok eu vou dar a volta chegando aqui no final eu prendo com um ponto baixíssimo e já posso cortar a minha linha e assim eu termino minha blusa ok 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 ok